Amor É tanto amor que eu sinto esse momento É tão bonito esse mar de mãos Ver todo mundo assim cantando junto É maravilhoso É amor Felicidade transbordando em mim Tem tanto tempo nossa união Chegou o dia que o meu coração Tá daquele jeito Dá pra ver Vai ferver Bateu a sintonia É tempo de alegria Tão bom de viver com você Alegria, alegria Alegria, alegria Alegria, alegria Alegria, alegria É amor É tanto amor que eu sinto esse momento É tão bonito esse mar de mãos Ver todo mundo assim cantando junto Maravilhoso É amor Felicidade transbordando em mim Tem tanto tempo nossa união Chegou o dia que o meu coração Tá daquele jeito Dá pra ver Dá pra ver Vai ferver Bateu a sintonia É tempo de alegria Tão bom de viver com você Oh, 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 oh Alegria, alegria Oh, 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 oh Alegria, alegria O que é o giro dos motores? O que é o giro? Aleluia!